A terceira vara cível do Fórum de Mauá, em São Paulo, decidiu em maio de 2021 que uma empresa não pode cobrar multa por casamento adiado em razão da pandemia. Vamos falar sobre isso? Em que pese o Código de Defesa do Consumidor não tenha trazido que caso fortuito e força maior são requisitos explícitos para os contratos de consumo, é sabido que caso a caso tem se analisado a incorrência desses dois cenários para discutir a legalidade e a manutenção de determinados contratos. Num processo que tramitou na vara cível de Mauá, os noivos teriam fechado um contrato para a realização do casamento de um valor de R$ 62 mil. E aí o evento foi sendo desmarcado porque a pandemia se alastrou por um período maior do que se prevê, né? E meses depois o casal entendeu por bem que ele queria pedir o cancelamento da festa, né? E a empresa então disse que se quiser cancelar tem que pagar multa e isso foi parar no tribunal lá na cidade de Mauá, no Fórum de Mauá, e o juiz teve que fazer essa análise do caso em concreto. Aplica-se ou não a multa nessas situações. E isso é uma coisa bastante interessante porque não são os consumidores que querem, por vontade deles, desfazer o contrato e também não é o fornecedor que quer deixar de cumprir, né? Por isso que a gente vê que é um motivo alheio de ambos os lados aí. E a discussão paira sobre se a multa por esse cancelamento seria devida. Então, o que decidiu a juíza nesse caso? Que nesse cenário não se afigura razoável aí, tendo que cobrar multa, se já teve que marcar e remarcar tantas vezes o casamento. E aí a juíza ainda apostou no que fala o direito do consumidor, dizendo que a vulnerabilidade, neste caso, é clara porque o consumidor ele não pode pagar por algo que ele de fato não vai receber e não vai receber não porque ele não quer, mas porque há uma situação que faz com que ele adie isso e por isso o consumidor não pode ter aí essas penalidades impostas, uma vez que não foi ele que deu causa à situação que gerou a rescisão desse contrato. Óbvio, porém, que se o casal resolve desfazer o casamento por motivo de desfazimento do relacionamento, aí o motivo de desfazimento da festa não é um motivo da pandemia, né? Então, aí neste caso, você poderia cobrar uma multa, óbvio que uma multa de um valor razoável. Então, há que se analisar o caso em concreto, as razões que levaram à rescisão desse contrato, né? E se for amparado na pandemia, pelo que a gente percebe, os nossos tribunais estão dizendo que não deve haver cobrança de multa, tá bom? Essa é a minha dica de hoje aqui no canal Direito com Elas. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!